A entrevista com o treinador Moacir Júnior após a derrota do Botafogo para o CRB por 1x0 neste domingo em Alagoas. Moacir, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares da Rádio CMM. Moacir, Michel Douglas sofreu quatro faltas no primeiro tempo. Estava buscando o jogo. Qual o motivo da sua saída? Bom, Reginaldo, a gente mexeu na equipe com o intuito de melhorar, né? A equipe no primeiro tempo só teve uma finalização na bola do Matheus Anjos, uma falta muito bem batida. E mesmo a gente não fazendo um bom primeiro tempo, o coleiro fez um milagre ali. Então eu senti muita falta, muita ausência disso, de uma participação mais efetiva no ataque e isso motivou a nossa mudança. O Gidivan logo de cara já deu um chute no gol, mas infelizmente a gente está sempre buscando, buscando alternativa e jogando a responsabilidade. O camisa 9 é aquele que puxa o treinor, então você sempre tenta um, tenta o outro. E aquele que realmente tiver aí a lucidez e no momento puder nos ajudar melhor, a gente vai estar insistindo mais. O senhor, agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. Bom, assim, você ainda acredita que o Botafogo pode escapar do rebaixamento? Bom, Geraldo, eu como líder, como treinador, estou aqui há 30 dias e, na verdade, a gente já fez oito jogos. Então é uma coisa assim, uma condição até sub-humana, né? Porque são muitos jogos sequenciais, sem tempo para você trabalhar, trabalhando muito, né? Cada tropeço desse que a gente tem, a gente precisa de levantar o astral dos jogadores, né? Hoje, no intervalo, a gente não fez um bom primeiro tempo. Eu fiz questão de chamar muito o pessoal na responsabilidade de melhorar. E quando a gente melhorou e estava no momento melhor do jogo, sofremos o gol. Então, realmente, lamenta. Mas, enquanto aqui estiver e como líder, né? Eu não posso, de forma nenhuma, em nenhum momento, jogar a toalha e achar que não tem condição. Eu tenho matematicamente, vários times com 32 pontos aí, né? E a gente, matematicamente, está vivo na competição. Então, é da sequência, mesmo sabendo do momento difícil, E mesmo sabendo que hoje, na primeira etapa, a gente poderia ter feito um melhor futebol, Tentamos, né? Buscamos, fizemos isso como estratégia. E por incrível que pareça, quando voltamos, estávamos melhor, sofremos o gol. O professor, a pergunta agora é do Marcos Andressa, Rede Fé, K8, Rádio TV. Você, como alimentar esperanças para não sair da Série C com um ataque que não consegue fazer nenhum gol? Bom, Andressa, realmente, essa questão do ataque, ela é recorrente desde o início do ano, né? Então, assim, essa dificuldade, ela é desde o início do ano. Então, a gente vai trabalhando, né? Mas, na verdade, também, aquilo, não é só o setor, né? Está aí expresso, os números estão expressos em relação ao Botafogo. Ele não faz uma... ele não teve nenhum resultado pífio aí na competição, né? É alarmante, mas, realmente, a gente busca estruturar as coisas. Estamos buscando trabalhar finalizações até nos momentos que a gente não tem como treinar. A gente tem feito isso de forma passiva, às vezes, para que passe mais confiança neles nessa questão. Mas, infelizmente, os gols não têm saído. E isso vai nos custando, né? Que quando a gente toma um gol, aí, a posição na tabela e as outras situações redobram, né? Essa missão de fazer o gol. Então, hoje, o pessoal, na segunda etapa, mais uma vez, buscaram, mas não teve aquela efetividade. Até coloquei o Ortega um pouco mais para dentro, para jogar mais perto do Judivan, para que tivéssemos uma proximidade maior. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu e, enfim, trabalhar, não tem como você ficar aí lamentando. A tabela está aí, os jogos não param. Essa overdose de jogos aí, a gente precisa de ter a cabeça no lugar e buscar ainda, né? Matematicamente, é possível. Então, temos que buscar uma condição de tentar fazer aquilo que precisa ser feito. Professor, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati de Comunicação. Bom, Jorge, a sua opinião é uma opinião que todos nós temos que respeitar, mas de forma nenhuma, né? Hoje, se o campeonato parasse hoje por algum problema, o Botafogo, ele não caiu para a Série C. Ele está na Série B, é lógico que a dificuldade é iminente, né? Mas, assim, eu não tenho como falar para você uma coisa que não seja como comandante. A gente precisa de corrigir as coisas, como no intervalo a gente fez, buscou, né? Mexer principalmente com a questão emocional. Eu que sou um treinador, que eu sei da importância do clube, eu sei do sofrimento do torcedor. Eu conheço o funcionamento das coisas, mas a gente não pode de jeito nenhum ficar aqui dando desculpas para uma situação que ela está aí, iminente. A dificuldade, ela é iminente. Mas desculpa não, a gente vai seguir trabalhando, pedindo aos atletas para que se dediquem como mudou o comportamento do primeiro para o segundo tempo. A sapatia que você citou, ela mudou, só que não foi suficiente para a gente vencer. Bom, Luiz, é uma situação que a gente tentou mudar durante o jogo. Colocamos o Badir junto com o Matheus Anjos, para que tivesse mais criatividade, para que essa bola pudesse chegar mais, principalmente no Judivan e no Wesley, no Ortega, que a gente pediu para ele fazer naquele momento até mais por dentro, para abrir o corredor para o Jefferson passar. Uma vez que a gente não está conseguindo ter situações com os pontas ou com os atacantes, a gente tenta fazer com os laterais. Fizemos isso, o time teve um volume até maior, teve um momento que o time empurrou o CRB, mas aí já era aquele momento que tinha tomado o gol, era uma coisa que tinha, alguma coisa tinha que ser feita, mas a gente está estudando isso. Teve um jogo aí que eu coloquei o Judivan junto com o Tanque para jogar, então a gente está tentando sim. Só que existe uma organização e existe uma situação também que você não pode camikaze agora e entregar as coisas porque matematicamente a gente tem chance de ainda de escapar. Então alguém está esperando que algum time aí realmente jogue a toalha e nós não vamos jogar. Bom, Rafael, pessoal, para começar a gente está só viajando, viajando, jogando, recuperando, jogando, jogando, né? É essa overdose de jogos aí que não é particularidade nossa, mas nós tivemos sim problemas talvez mais recorrentes em relação à perda de jogadores por questão de lesão, por questão de contratos terminando, né? Então assim, as dificuldades elas foram aumentando, né? O pessoal tentou fazer aí com a gente, né, um diálogo de reposição, até hoje tentou incentivar os jogadores para que conseguíssemos esse resultado positivo e digo para você, né, a gente vem conversando sim sobre o passado, o presente e o futuro e a gente espera que o futuro seja, lógico, muito melhor do que esse momento que a gente está vivendo. Professor, agora perguntando o Wilson Rocha da WSports, pode ser boa noite. Mais uma vez, jogadores reservas pioraram o time e tem sido assim já há vários jogos. Não é hora de colocar os jogadores, os garotos, na reserva e voltar para jogar para ganhar rodagem. Na minha opinião, eles não farão menos do que estão entrando nas partidas. Bom, Rocha, os garotos vão ter, vai chegar o momento, né, que eles vão ter a oportunidade deles, né, essa questão da responsabilidade. A gente acha que não é justo, né, nesse momento você transferir tudo para eles, né, mas vai chegar o momento que eles vão ter sim. E com relação a gente, o importante é você não ficar passivo, né, você tem que sempre tentar. A gente tentou no intervalo, depois a gente tentou de novo. A gente sempre está tentando aí usar de três a cinco substituições em cada jogo e buscando, né, buscando alternativas dentro do nosso grupo e a gente vai continuar fazendo isso aí. Mas o momento deles vai chegar sim e a gente espera que quando chegar eles possam aproveitar da melhor forma possível. Professor, agora a pergunta é do Wilson, agora a pergunta é do Wilson Rocha, da WSports, mais uma dele. A pergunta é sobre a continuação do Botafogo para o próximo jogo contra o Oeste. Então, Rocha, o Botafogo vai, ele tem um compromisso, né, na quarta-feira contra o Oeste, vai jogar em Santa Cruz. A gente precisa, né, os dois precisam desesperadamente de uma vitória, né, então isso aí vai ser o, acho que, ingrediente para um jogo bastante difícil de ambas as partes, né. E o que a gente tem que fazer é isso, como eu falei, agora ali é pós-jogo, não tem que falar, você não consegue explicar o inexplicável em relação a alguns momentos do futebol. Então, falar menos, trabalhar mais, como eu falei para eles, a gente orou a Deus ali que ninguém se machucou gravemente, né, e seguir, dar sequência no nosso trabalho aí para que a gente possa conquistar pontos que ainda façam o Botafogo sonhar dentro da competição.